Mais de 500 mil brasileiros são diagnosticados com câncer por ano e cerca de 5 mil morrem sem conseguir um tratamento adequado para a doença. Só na cidade de São Paulo, a Defensoria Pública recebe por mês, em média, 40 denúncias de pacientes que esperam por um atendimento na rede pública de saúde. Fernando toma remédios fortes para aguentar a dor que sente. Há quatro meses descobriu que tem câncer na língua e fica cada vez mais difícil para falar. Dói tudo, cabeça, pescoço, a boca, a garganta. Até agora, o Fernando passou por apenas uma consulta pelo SUS com um clínico geral, que fez um encaminhamento para um oncologista. Isso foi no dia 24 de janeiro. A consulta com o especialista ficou marcada para o fim deste mês. Uma espera difícil para a família, viu? Porque em dois meses, o Fernando emagreceu quase 20 quilos. No começo ainda eu consigo. Eu ia comer comida normal, hoje em dia eu não consigo mais. A sensação da família é que o tempo está passando e Fernando está cada dia pior. Eu já falei com o médico dele, ele falou que realmente essa dor só vai parar quando ele operar. Ele tem que arrancar esse tumor. Ele já procurou outros hospitais e também a defensoria pública, mas sem um laudo do oncologista, nada se resolve. Um comerciante no Rio de Janeiro também enfrenta o drama de não conseguir tratamento certo para o câncer que tem no sistema imunológico. Apareceu uma dor, uma dor persistente e depois de nove meses é que resolvemos fazer uma ressonância, onde foi diagnosticado o mieloma múltiplo. Um tipo raro de câncer que ataca células da medula óssea, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias. A doença não tem cura, Mendson já fez vários tratamentos, mas precisa mesmo de um medicamento para estacionar a doença. Esse remédio custa mais de 500 mil reais. O SUS não cobre o medicamento, então a família entrou na justiça. Já está ganho, já tem quase um ano e nada. Os advogados entram com pedido e nada, não acontece nada. Nos últimos dias, o quadro de saúde de Mendson piorou e ele está internado neste hospital do Rio de Janeiro. O Brasil registra em média 580 mil casos de câncer por ano. Deste total, cerca de 5 mil pessoas morrem por não conseguir tratamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Infelizmente, os casos de não atendimento de forma rápida para os tratamentos de câncer são mais comuns do que a gente imagina, o que não deveria acontecer na rede pública. Só na cidade de São Paulo chegam cerca de 40 pedidos por mês de pacientes de câncer que não conseguem atendimento no SUS. Uma média de 20% a 30% dos casos a gente consegue resolver de forma administrativa, por meio de ofícios e contato com a Secretaria de Saúde que a Defensoria Pública mantém. Mas quando a Defensoria Pública não tem sucesso, ou quando essas pessoas estão em situação muito delicada, que não podem aguardar a Defensoria Pública ajuíza uma ação judicial com um pedido de urgência. A família de Mendson espera que o comerciante consiga vencer a doença. Para tudo, não é só o doente, entendeu? Você também fica doente. Você se sente assim, impotente. O que eu vou fazer? Ele tem muita sede de vida e tem certeza que vai sair dessa, que vai conseguir o medicamento. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro diz que já começou os procedimentos para comprar o medicamento para Mendson e que a família será informada assim que o fornecedor entregar o remédio. Já sobre o caso do Fernando aqui de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que ele foi encaminhado para tratamento em um hospital especializado. O hospital diz que só pode adiantar a consulta se tiver um pedido da Secretaria. A data agendada é dia 28 de março.